Olá meus amigos, eu e o Celice estão mais uma vez aqui no canal Telamix E atendendo a pedidos, eu vou conversar um pouco hoje com vocês que estão me assistindo Sobre Predador Prey Esse filme que na última semana inclusive nós tivemos o trailer lançado E que curiosamente será o primeiro filme da franquia Que não irá para os cinemas Será que isso vai ser bom? Vai ser ruim? Eu vou dizer daqui a pouquinho para vocês, pelo menos aquela que é a minha opinião Porém, antes de mais nada, eu gostaria de fazer aquele velho pedido Que eu sempre faço antes de eu começar os meus vídeos Pessoal, caso vocês ainda não estejam inscritos aqui no canal Telamix Por favor, dá uma forcinha aí, se inscreva a partir de agora Pois saiba que nesse conteúdo eu não falo só a respeito de filmes, seriados e coisas do tipo Mas sim, eu também tenho aqui a minha série Vídeo Mistério Onde eu falo sobre casos assombrosos Fatos ufológicos Do melhor estilo Arquivo X Bem também como a vida dos atores em Hollywood E outras curiosidades que eu tenho certeza que você vai curtir Portanto, sem mais, vamos ao conteúdo Eu tenho que abrir dizendo que Prey, o novo filme do Predador Como eu disse ainda há pouco, ganha um trailer há poucos dias atrás É o quinto filme da franquia E a história em si traz um prelúdio dos acontecimentos que foram vistos no primeiro filme Aquele estrelado por Arnold Schwarzenegger lá no comecinho da década de 80 A história segue a tribo Comanche Onde a jovem Daru, uma guerreira criada nas sombras Terá de enfrentar uma ameaça vindo do espaço Aliás, nem precisava colocar aqui essa ameaça vindo do espaço na sinopse Porque a gente já sabe qual é a ameaça Mas anyway, isso é o que menos importa O filme será transmitido no Brasil pelo streaming Pelo Star Plus, que pertence à Disney E terá sua estreia em agosto Então, o que aconteceu, pessoal, é o seguinte O Predador pertence a Fox ou a falecida Fox Seja lá como vocês preferirem Pois muitos sabem que há cerca de 2, 3 anos atrás A Disney comprou E assim, é claro, assumiu os direitos do Predador Então, existe agora uma expectativa Sobre o que a nova dona dessa franquia vai fazer É bem verdade que as produções da Disney Sempre deixam a gente com o pé atrás Pois é aquela coisa bem algodão doce Bem água com açúcar Que esconde um pouquinho da violência Eles estão fazendo questão de rebuscar a lacração em cima disso tudo Mas ainda existe uma esperança Pois, a exemplo dos últimos filmes do X-Men A pergunta é Será que dá pra piorar? Eu acho que qualquer coisinha que se fizer um pouquinho melhor Já tá no lucro E Predador não é diferente Eu vi alguns comentários Em seguida que saiu o trailer Com aquela dúvida Puxa, será que eles estão colocando a menininha Que é pra lacrar isso aqui? Não, acredito que não Pelo que eu vi, mesmo porque a época que é remetida ao filme Não tem como a gente Aliás, tem e tem Os caras fazem de tudo hoje em dia Mas eu acredito que não tem como você rebuscar Politicamente correto Em cima de uma época Sim, é claro Enxugar algumas coisinhas no roteiro Que é bem do estilo Disney É bem verdade Mas eu ainda sonho que não só o Predador Como muitos filmes de heróis Saiam da mão da Disney Muito em breve Vai ser difícil por causa da grana Mas espero estar vivo ainda Com 40 e poucos anos Espero estar vivo ainda Pra ver quando isso vai voltar Pra as mãos de De repente aí Uma distribuidora Um estúdio Que de fato Queira voltar a coisa como era Inclusive eu vou fazer um vídeo esses dias Falando sobre O que eram os seriados da Netflix Com Demolidor, etc e tal Justamente a gente vai entrar Nesse quesito Mas, anyway Eu acredito que é isso que menos importa Voltando ao assunto principal Que sim, é Predador Quando eles começaram a mexer Fazendo aquele Alien vs Predador Quando eu comecei a ver O primeiro filme Eu até pensei que ia dar certo Não é uma sumidade Aquele Alien vs Predador Porque o segundo já é um desastre E por aí vai Mas eu até que gostei da história Então, aquele crossover Aquela proposta de crossover Entre os dois maiores Alienígenas Assassinos Principalmente que rodearam Pintaram e bordaram nas telas Durante a década de 80 Mas Quando veio o segundo A coisa já começou a degringolar E Quando teve aquele Aquele filme dos Predadores Predador, não lembro muito bem o nome Aquele que tem o Danitrevo E a própria brasileira Alice Braga Olha Até que foi um suspiro Na minha opinião Embora também muitas pessoas Não tenham curtido Mas Esse último filme Que foi há cerca de dois anos atrás É um fiasco Aquele já era A tampa de caixão Da Fox Como nós conhecíamos Por isso que eu até citei também O último filme da Jim Gray Lá do X-Men Também Que foi pavoroso Agora Vem direto para o streaming Né moçada Não tem mais bilheteria Então É a gente aguardar Porque esse novo formato De filmes Vindo para o streaming Ele tem uma nova linguagem É muito mais publicitário Falando em cima do roteiro Do que propriamente dito Os caras que são do cinema mesmo É muito mais gente Dando pitaco É que nem eu falei Tem a senhora Disney Por detrás de tudo isso daí Mas Eu torço Eu torço de verdade Porque Predador É um filme Que marcou A minha infância Lá nos anos 80 Quando existia ainda Uma coisa chamada Locadora Que eu lembro Que além da gente alugar Tinha um pôster De um metro e meio Na porta Da locadora Que eu sempre ia Aqui na minha cidade Do Predador Aquele do Schwarzenegger E lembro que aquele pôster Ficou ali na porta Durante uns 5, 6 anos Pelo menos Então É a memória afetiva Que eu tenho E o carinho Sobretudo por esse filme Mas vamos esperar Esperança é a última Que morre Não tô com um pé atrás não Tô com os dois pés atrás E espero queimar minha língua Pra bom entendedor Eu acho que Bastou Eu vou ficando por aqui Mas Só tenho a dizer Que foi um grande prazer Conversar com Todos vocês Não se esqueça Caso ainda não estiver inscrito Faça A partir de agora Um grande abraço E até breve Tchau 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 Tchau